Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, eu me chamo Lela Dutra Pra quem não conhece, esse é meu namorado, o Jonathan Carvalho Eu trouxe ele mais uma vez aqui no canal e dessa vez foi um vídeo diferente A ideia do vídeo é o seguinte, ele vai reagir aos mesmos vídeos dançando Ele já reagiu aos minhas inscritas e hoje ele vai reagir a mim Eu acho que vai ficar legalzinho, eu trouxe uns vídeos bem bons Antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixando bastante like E me seguindo lá no Instagram, tá bom? Aparece aqui E todo dia eu posto vídeo dançando, posto bom dia pros meus seguidores É bom dia no mundo Quando eu coloco assim, quando eu bato mais mil seguidores Aí eu vou lá, agradeço aí, faço dança e rito Eu tô sempre dançando Então a maioria dos vídeos que eu trouxe pra cá hoje São vídeos que eu posto lá no Instagram Pra você não perder, me segue lá, tá bom? Já falou a palavra no começo do vídeo, cara Não tem jeito, eu toda vez não falo A música falou que eu queria falar O que? Pra que é levado? É isso que eu tenho pra falar? É isso Tá, então vamos pro próximo Gente, os vídeos são curtos porque eu peguei do Instagram a maioria Então a maioria vai ser curta, tá? É um homem apaixonado, é isso, Vanderlei? Pela minha mulher Demais Uma calma, minha mãe Até o seu pai que falou Vai, próximo Esse foi a rocha Esse foi a rocha Não tem o que falar Ah, tu é maravilhoso, tu é lindo, tu é gostoso Vai, eu quero opiniões Sabe por quê? Quando eu botei minhas inscritas aqui dançando Você falou a coisa Falou do cenário Falou da roupa Falou do quadradinho Falou da tremida Falou da rebolada E do meu tipo fala nada Avisei que vai dar merda isso Ah, tá bom Ah, tá gostoso Tá bom, mas eu quero comentários Eu quero comentários de golpes Ou comentários de minhas inscritas Próximo Tem que ter uma rebolada no final Tem muito tiktok Eu faço dança na moralzinha Mas no final tem que ter uma rebolada no adulto Não tem como Eu danci, eu fiquei na postura Eu dei uma rebolada no final Agora eu danço a danheta Foi na tua casa Quando tu tava Treinando Vocês repararam que praticamente todas as músicas É uma questão de tiktok Minha vida é o tiktok agora Não tem jeito Esse aqui Não tiver de capa frente Coloca Esse próximo Do... Ah, tá Eu sei que era do Vagalume Vai Mandar o meu papo Tá rolando o bar E mais um 9-9 Eu pago Tem outro vai descer Na nossa frente No carro E ela vem Só colheja na rama Na frente do seu neném Quer botar Dona brava Isso eu vou te dar também Só botar Dona meu bem Só botar Dona meu bem E ela vem Só colheja na rama Na frente do seu neném Quer botar Dona Se eu vou te dar também Pra botar Dona meu bem Pra botar Dona meu bem Bota É a música Não, eu não trato mulher Fala, reage Se eu já conhecia Tu já conhecia todos Porque você veio do Instagram Quero que você reaja Você tá bom Bom Bom, você tem pra falar do vídeo Tá bom Que merda, hein Eu vou deixar o link Do vídeo dele reage Com as minhas inscritas Aqui na descrição Pra vocês verem a diferença De ele reagir na elas E ele reagir na minha Tá bom Deu na tua cara, Janta Não, eu vou deixar o link Não, eu vou deixar o link E aí E aí E aí Ai, eu arrepinto O mundo é um bom 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 Como, o último Música Música Meu Deus, desculpa, desculpa, não cara É muita coisa pro meu coração Acabou, esse foi o último Ai gente, eu esqueci de explicar, tá Eu nunca apareço com essa profissão toda aqui no canal Mas é porque a gente vai pros 15 anos agora A gente tá gravando antes de ir pros 15 anos Por isso que eu tô tudo arrumado, calçadinho Vestido, maquiado e até circunstício Aprendi a colocar hoje O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deixa o like Pra eu trazer mais vezes ele aqui Reagindo às minhas inscritas Eu já vou trazer, já tô funcionando E reagindo aos meus vídeos, se vocês gostarem Deixem bastante like, tá bom? Mas um beijo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau